E aí pessoal, aqui quem falou o Victor, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos de como vocês podem pilotar aeronaves no nosso GTA San Andreas no computador, tá pessoal? Porque as teclas são diferentes dos jogos atuais. Vamos lá, vou pegar um avião comum aqui pra vocês. O primeiro vídeo vai ser sobre aviões comuns, o segundo vai ser sobre o Hunter, que já engloba helicópteros, e o terceiro vai ser sobre o Hydra. Vamos lá, vou pegar um avião comum aqui, tô no aeroporto. Vou desligar a música aqui. Vamos começar pelo básico, tá? W pra frente, S pro lado, o A. Mexe essas partes aqui. Mas eu vou ensinar vocês em voo, tá? Pra você levantar a voo, o que que é o primeiro passo? Aperta o teclado W, até o momento que a cauda do avião vai dar uma levantada. Viu? Levantou? Aperta a seta pra baixo, mas você vai levantar o nariz do avião. Levantou o nariz do avião? Aperta a tecla 2 pra você desativar o trem de pouso. Esse avião é uma bosta, ele é muito fraco, mas vamos lá. A tecla E movimenta a cauda pra direita. A tecla Q pra esquerda. Agora, no teclado, pra direita, faz isso aqui, ó. Quase que a gente dá um... Como é que fala? Um flip, vamos lá. É, esse aqui é o pra direita, tá? Agora o pra esquerda. Você pode fazer variações desses movimentos, tá? É, esse é o pra esquerda. E agora, o que mais, pessoal? O control esquerdo vai atirar a minigun com a metalhadora. E agora eu vou ensinar com vocês como você pode também pousar o avião. Vamos voltar lá. Sempre o ícone no mapa do lugar é que você pode pousar o avião com segurança. É o 3 pontos. Vamos voltar pra lá. Nossa, o avião tá aqui tranquilo, não me lembrando por enquanto. Estamos se aproximando já. Quando você chegar perto do aeroporto, você tecla a tecla número 2 pra ver o trono de pouso. Você vai direcionando o nariz do avião pra baixo com a seta e vai pousar. Apertando o botão S pra ir mais devagar e vai regulando o nariz do avião. Você vai pousar tranquilamente e você pode guiar também com o K-Wave o avião. Tá? Chegamos aqui. Paramos. Saímos. Então, basicamente, foi um pouso perfeito, pessoal. Deixa seu like. Apoie sempre o conteúdo do canal. Apoie o nosso querido CJ, tá, pessoal? E até o próximo vídeo de GTA San Andreas. Logo, logo eu vou estar postando do Hydra e do Laser, tá, pessoal? Falou!